Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor. Para quem está no canal pela primeira vez, meu nome é Cléria e hoje eu vou compartilhar com vocês essas plantinhas aqui. É a minha Ronione Topsituve que deu flores. Olha como que ela está linda, minha suculenta. Ela deu flores, está cheia de bebezinho também. Olha como que ela está, cheia de bebezinho, olha, arredor toda. Minhas florzinhas assim bem simplesinhas, né, florzinhas delicadas, mas está lindinha. Olha aqui, são as outras. Aqui é minhas, essa é velha e gila, né. Estão pequenas ainda, a maior morreu. Mas essa está lindona. Estão todas muito lindas. Olha, maravilha. Esses são meus cactos célebres. São bebezinhos, né, mudinhas, mas já estão bem bonitas. Aqui as miniaturas que vivem florindo. Esse daqui vai vir flores de novo. Esse caquita aqui, que é a nobívia. Se não me engano, esse daqui é da flor vermelha. Vai vir mais duas flores. Está cheio de bebezinho também. Esse de minocalício também está lindo. Cheio de mudinhas, olha. Como que ele está? Cheio de bebezinho. Esse daqui tem a flor rosa. Muito lindos. Então é isso aí. Vou compartilhar com vocês hoje. Só essas plantinhas aqui. Ah, e tem essa outra suculentinha aqui também, que deu flor. Eu acho que é uma hortia. Olha. Ela está num potinho sete. Mas mesmo assim ela deu flor. Olha a artezinha floral dela aqui. As florzinhas bem delicadinhas. Quase não dá nem para ver a tonalidade assim, né? Mas é rosa. Rosinha bem clarinho. Olha aí. Então esse é o vídeo de hoje. Quem gostar aí, curte, compartilhe. Deixe seu like. Se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Os novos inscritos estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Meu, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês. Peço por gentileza. Quem gostar do vídeo. Quiser me ajudar nas horas. Assista o vídeo todo, por favor. É muito importante. Eu estou precisando muito de horas. E só aqueles que gostar de planta também, né? Que gostar do vídeo. Que ninguém é obrigado a assistir todo. Nem dar like. Então, eu agradeço a todos. Meu, muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.